Dia 11 de julho de 1987, sábado 15 para as 11, balão 55 da turma espacial. 2 horas e 40 minutos da noite, a minha mulher aos meus filhos e o meu beijo, vai subir levando uma armação, que cozinhe, hein, dentro do balão, vitral. Começa a levantar a armação, não tem jeito. Não tem nem ideia do que fez, vamos ver, está bonito lá, muito bonito. Frente, vai dar um visual meio diferente. Pessoal está virando a armação. Tem que fazer o que eu vou dar. A minha mulher, eu tenho que fazer o que eu quero. Obrigado. 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 Obrigado.